E vamos falar aqui sobre os workshops que a Ju tem estado aí a fazer, não é? Porque a Ju vem do projeto, tem o projeto NBEX, não é? Sim, designer de malas. Designer de malas em pele, mas 100% manual. 100% a mão. Não existe uma maquinazinha lá no ateliê. Nenhuma. Só a rebitadeira, né? De pregar os pininhos, essa tem. Pronto, então é só uma. É, pronto, só se consegue colocar os rebites com ela, por isso que ela é necessária, senão também não teria. Ora, e como a Ju também já nos mostrou aqui, a nós e aos telespectadores, para fazer as malas não é preciso grande coisa. Ali meia dúzia de utensílios e está pronto. Não é nada complicado. Nada complicado. Muito bem. Ó Ju, a Ju, na última vez que cá esteve, a Ju disse que tudo aquilo que a Ju aprendeu, que gosta de passar também aos outros, gosta de ensinar. E daí também a Ju fazer estes workshops, que a Ju está sempre em movimento e está sempre a querer dar aos outros aquilo que a Ju já conhece, não é? E tem estado nos workshops. Agora, nomeadamente, esteve no Porto. Estive no Porto, pronto, esse mês de fevereiro, estivemos lá e foi muito bom, foi muito produtivo. Estivemos lá com o módulo 2, foram dois dias de formação, né? E tivemos também no último final desse fim de semana no nosso ateliê também uma formação de módulo 1. No próximo dia 29 agora, no próximo sábado, temos mais uma formação de módulo 1. Muito bem. E assim seguimos, né? Muito bem. Até no Porto, as pessoas ficaram lá com aquele gostinho da Ju voltar? Ah, sim, sim, ficaram. Pronto, agora eu vou organizar o módulo 3, mas ainda eu vou, em abril, esse mês voltamos ao Porto ainda. Sim. Mês de março, dia 7 de março, estamos lá com o módulo 1. E em abril, acho que, vou pegar minha colinha aqui. Ah, mas está à vontade. Em abril, de 25 e 26 de abril, com o módulo 2 lá no Porto. Então, dia 7 de março, vamos ter o módulo 1, para quem ainda não fez. Ok. E 25 e 26 de abril, vamos ter o módulo 2. Aí, após esse módulo 2, vamos lançar o módulo 3 lá. Muito bem. E lá no Porto, os workshops, eles são dados aonde? A Naitu Retrosaria, da Marisa Rego, que é uma parceira nossa, né? Ok. Fomos ao convite dela, a primeira vez, e como foi muito positivo, aí nós retornamos sempre para o mesmo local. Muito bem. Então, lá no Porto, ela é a nossa parceira, né? Fica em Matosinhos, que é uma cidade que eu gosto muito, né? E pronto, a Malta, ela é muito receptiva, gosta muito desse tipo de trabalho, e foi muito produtivo, foi muito bom. E quanto a Ju diz que são dois dias, são os dois dias inteiros, não é? Inteiros, das 9 às 18. Uma hora, né? Paramos uma hora ali para o almoço, mas seguimos para o dia todo. E as turmas, como a Ju também já tinha mencionado, são sempre turmas aí com 6 alunos. 6 pessoas. No módulo 2, às vezes, eu consigo encaixar mais umas 2 pessoas, mas é muito raro ter que fazer isso e pronto, né? Para, pela produtividade do workshop, eu opto só mesmo por máximo de 6 alunos. Muito bem. Até para a Ju também poder acompanhar todo o processo e poder explicar individualmente. Exatamente. Dar atenção. Muito bem. Ju, aconteceu lá as pessoas estarem no workshop e agora passarem a palavra e dizerem que também já têm mais amigos que querem também participar nestes workshops? Tem, tem, mas é uma coisa engraçada, Cristina. Tem muitas pessoas, muitos alunos que vêm que já têm marcas de malas, que já trabalham com malas há muito tempo, que produzem em grande escala. Então, eu acho que, mas produzem a máquina, né? E como é 100% feito à mão, eu acho que está aí a curiosidade de saber, eu vou lá ver o que é que, como é que isso é feito. Sim, sim, sim. E nós temos alunos, que é só por hobby mesmo, mas também temos os alunos que realmente são, já são peritos nessa área de produzir malas, mas a máquina, né? Sim. A mão, não. Mas vão lá sempre aprender. Então, eu tenho tido muitos alunos nesse segmento e estudantes de moda também, que querem enfatizar o aprendizado da marroquinaria no geral. Sim, sim, sim. Então, meus alunos basicamente são esses, né? Mas claro que há os que também nunca mexeram com costura, nunca costuraram, nunca sequer pegarem uma pele. Não tem essa curiosidade, não é? Mas a maioria dos meus alunos são essas pessoas que realmente querem, que produzem malas ou que querem produzir, enfim, ou que tensão, não é abrir um negócio. Muito bem. Já aconteceu, por exemplo, nestes workshops que a Ju tem estado a dar, já aconteceu aquela situação da pessoa chegar e ir com uma ideia de que, epá, isto trabalhar em pele e tudo à mão, isto deve ser complicado, porque às vezes a pessoa tem a ideia, a pele é um bocado grosso, tem que fazer muita força para estar ali a fazer todo aquele processo e depois no final a pessoa diz, ai não, isto é giro e não é assim tão complicado. Já aconteceu, Ju? Sim, sim, isso já, né? Porque as pessoas não imaginam que são com duas agulhas, todo o processo de marcar, costurar, né? Mas muitos alunos que chegam até mim trabalham com máquinas. Então eles sempre estão sempre a lembrar da máquina, né? Porque é um trabalho realmente cansativo, demorado, é um trabalho que requer muita paciência. Então chega ao final do, vamos dizer, do módulo 1, do fim do dia, eles já não estão conseguindo costurar mais. Quando é uma pessoa que já está habituada a costurar a mão, é uma pessoa que já está ou realmente que não veio, sem nada, não costura a máquina, não costura a mão, não costura, enfim, veio crua, vamos dizer assim. Exato, exato. É mais fácil de lidar, elas ficam menos cansativas. Está aí que a gente consegue ver o lado psicológico, né? Das pessoas, está vendo? Aí está. Ah, mas assim, forro não pode ir à máquina, Ju? Ah, mas isso aqui, só essa coisinha, será que eu não poderia costurar a máquina? Ah, tu quer dizer, as pessoas que já têm conhecimento, mas com máquina, elas cansam-se mais depressa? Muito mais depressa. Ah, que engraçado. Muito mais depressa. Então eu chego no fim do orçamento, já pá, pá, mas eu faço isso tudo, isso era no instante, a máquina, eu falei, pronto, mas a máquina, a máquina. Mas tem a ver com o psicológico, como a Ju está a dizer. É, mas muito cansadas, ah, não vou terminar isso, vamos terminar, vamos terminar sim. Ah, Ju, mas ainda falta isso tudo, mas às vezes é um pedaço assim para costurar, mas como já costuraram tanto a mão, já estão ali cansadas daquilo, né? Então assim, eu digo sempre que é mais esses alunos, mas quem trabalha 100% manualmente, seja, às vezes também me apareceu lá uma vez uma aluna que pintava quadros e ela sabe o processo, que é demorado para pintar um quadro bem pintado, né? Claro. A óleo, enfim, é muito, né, com tinta óleo, é demorado. Então essas pessoas que conhecem pelo menos um pouco do trabalho manual, artesanal, mesmo que não seja no segmento da moda, no segmento da marroquinaria, compreendem bem esse processo, mas entretanto não são todos, apesar de estarem dentro do campo da costura, não compreendem muito bem. Mas sabe porquê, Ju? Pela paciência. Porque as pessoas que têm esse tipo de arte, onde elas têm que fazer tudo, por exemplo, estava a mencionar a pintura, a pintura tem que estar ali com os traços, tem que ir ao pormenor e isso requer muita paciência, isso requer um estado de espírito em que a pessoa tem que estar ali focada, tem que estar concentrada. E numa máquina não. A pessoa está ali, mete aquilo e a máquina faz tudo e aquilo. A pessoa nem sequer está preocupada, nem tem que estar ali focada, quer dizer, tem que estar a ver se aquilo está a sair bem ou não, não é? Mas não mete muito de si. Porque requer muita disciplina, eu digo assim, requer muita disciplina para você produzir. Porque se você vai produzir 100% a mão, a sua produção esquece que não vai ser como de uma máquina, você produzir em uma máquina. A produção vai ser muito inferior, mas a qualidade muito maior, dependendo do produto que você vai fazer, enfim. Claro. Mas o que é que eu foco nesses alunos que vem com, que eu já percebo logo, a seguir o almoço eu já consigo perceber que eles já estão ali. A ferver. A ferver, porque uma peça, olha, eu vou produzir uma peça à mão em um dia, né? A máquina eles produzem uns montes, né? Exato. Aí eu procuro dar mais técnicas de como se colocar um feixe embutido, de como se faz um acabamento externo, eu foco mais em outras áreas, né? Porque realmente, quando é um aluno que quer, olha, Jô, que realmente vir para aprender 100% à mão, eu quero criar minha marca, eu quero produzir 100% à mão, aí eu já dou outras dicas. Claro. Porque realmente a gente também tem que conhecer um pouquinho dos nossos alunos, né? Por isso que, pronto, quando eles voltam para o módulo 2, para o módulo 3 ou até mesmo para a formação individual, eles conhecem, abrem-se uma cortina muito grande, sabe? É um trabalho muito amplo, o mundo da marroquinaria não é só saber ou desenhar ou... Sim, sim, sim. Ou aprender somente como se costura. Sim. Mas tem tudo que engloba, tem várias peças, vários detalhezinhos que vão ajudar no desenvolvimento de várias peças, por exemplo. Sim, exato. Às vezes, um detalhezinho que eu ensino em um módulo vai ajudá-la em todas as peças que ela for produzir, né? Mas pronto, isso depende do aluno. Mas a malta da máquina é mais impaciente. E essas pessoas que estão habituadas à máquina, às máquinas, elas vão ao primeiro módulo, elas depois vêm ao segundo ou já não? Desistem? Sim, vem, vem. Conseguem vir, hein? Pronto, tem algumas que voltam até para o módulo individual. Eu acredito mais pela curiosidade de perceber o que vai se fazer em 85 horas de formação, né? E algumas até me surpreendem porque realmente aquela, vamos dizer, as manias ficam um bocado para trás, realmente elas se abrem para aprender. As pessoas conseguem ultrapassar e conseguem ficar alificadas. Algumas não, algumas não. Isso é uma canseira, eu faço isso à máquina muito rápido. Ai, Ju. Mas ainda volto para o módulo 2. A maioria, assim, voltam para o módulo 2 ou para o módulo individual, só mesmo eu e a pessoa, né? Mesmo que for o módulo 2, eu tenho essa opção também de fazer o módulo 2 individual. Ok. De ser coletivo, né? Ok. Voltam para, enfim, para aprender mais que quando eu estou sozinha com meus alunos, é outro tipo de formação, né? Eu consigo, né? Eles conseguem exprimir mais informações, conseguem, enfim, a gente consegue ter um outro ambiente de aprendizado. Muito bem. E essas pessoas, eu estou-me a focar nisto, que é para as pessoas depois também que estão-nos a ver, se estiverem interessadas, para depois também saberem com o que é que podem contar, não é? Mas, por exemplo, tendo essas pessoas lá, as que estão habituadas às máquinas e como a Ju já se apercebe aí a seguir ao almoço, porque certamente antes do almoço a Ju está ali a falar um pouco com eles, a pôr-los à vontade, a explicar os utensílios, os tipos de pés e isso tudo. E quando a Ju se apercebe que eles estão ali, ah, isto para mim já está a ser uma canseira, eles não vão, não interferem no trabalho dos outros que, por exemplo, estão lá pela primeira vez? Não. Sabe, porque cada um... Não, porque cada um tem um foco diferente. Se eles pagaram por aquilo ali, na minha opinião, é o que eu digo para eles, vocês têm que focar e tentar exprimir o máximo que vocês vieram buscar aqui. Então, o cansaço vem, o psicológico vem, alguns falam, eu uso lente, eu uso óculos, minha cabeça está doendo e a gente sempre dá um, enfim, um jeitinho de ajudá-los a mais fazer o que nós conseguimos para ajudá-los, vamos dizer assim, né? Então, assim, não, desse último workshop que teve, inclusive, teve uma aluna que doeu a cabeça, vi que ela já estava cansada, mas ela veio com a amiga dela e a amiga dela estava super concentrada, terminou a mala e a mala saiu muito giro, muito bem acabada, impecável, eu diria, foi uma aluna que eu fiquei surpreendida pela qualidade que ela montou, né, como ela montou aquilo tudo, já a amiga dela, basicamente, elas pareciam irmãs, né, mas eram amigas, já a amiga não conseguiu já levar aquilo até o fim. Teve a senhora, a senhora Conceição também, que foi já uma senhora de 60 e poucos anos, fez até o final também. Muito bem. Essa última turma, basicamente, fez toda, fez o processo todo, ficamos ali 45 minutos após o horário, mas conseguimos terminar e eles fizeram tudo certinho. Correu tudo bem. Mas não interfere não, Cristina. Não, não interfere. Isso depende de cada aluno. Pronto, muito bem. Agora, já estamos aqui a acabar o nosso tempo, Ju, que isso foi só para falarmos também um bocadinho aqui dos workshops, como é que eles estão a correr. Aqui em Lisboa agora, para quem estiver aqui mais perto, Ju, o que é que se vai passar então aqui em Lisboa ainda? Olha, no próximo fim de semana temos ainda duas vaguinhas, né, para o workshop do dia 29, que é no próximo sábado. Para o próximo sábado. Pronto, dia 8 nós vamos estar em Leiria, que é um... já tem muito tempo que eu sou convidada para estar lá, dia 7 no Porto, dia 14 também em Lisboa, 21 e 22 em Lisboa, 28 e 29 em Lisboa, o módulo 2, 25 e 26 o módulo 2 no Porto. Muito bem. Então, para o próximo sábado, quem estiver interessado ainda tem duas vagas, ainda se pode inscrever. Muito bem. E como é que as pessoas podem chegar até à Ju? Olha, tem o nosso site, que é o JuOliveira, né, juoliverajoss.com. Tem as nossas redes sociais, que é a JuOliveira Joss, também no Facebook e Instagram, Joss underscore JuOliveira. Muito bem, então. Mas também no nosso site tem todos os links para as nossas redes sociais. Sim, 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 sim. E eu vou mandar um beijinho para a minha irmã Daniela aqui, que é a melhor cozinheira de Portugal. Ai, manda um beijinho para toda a gente, então. Ela deve estar lá assistindo a gente, é uma chefe de cozinha excelente, maravilhosa. Ela é da onde? Ela está trabalhando em Sintra. Ah, ok. Mas é uma chefe de cozinha maravilhosa e eu falei que um dia eu vou trazê-la aqui para ela poder cozinhar para vocês. Claro, claro, para vir mostrar o show ali, o que é que ela é, os hotos culinários. Ela é muito boa, a cozinheira. Muito bem. Então, já sabe, para quem está, então, interessado em ainda se inscrever, pode consultar, então, todas as redes sociais da Ju, o site, juliverajoss.com. Muito bem, porque ainda tem duas vagas para serem preenchidas agora para o próximo sábado. E será também o dia todo, Ju? É o dia todo, das 9 às 18. E é só o sábado? Só o sábado. Esse é o módulo 1. O módulo 1. Só o sábado, das 9 até às 18. Às 18. Muito bem. Querida Ju, muito obrigada. Obrigada, Cristina. Por ter vindo aqui também falar dos seus workshops. Ainda bem que está tudo a correr bem. Obrigada. E é assim que nós desejamos que também continue. Muito sucesso. Obrigada. Obrigada, Cristina. E muito obrigada, Ju, pela sua presença.